Olá, tiktakers! É dia de crime novamente, e hoje vamos falar sobre um que, muitos anos depois, permanece sendo um mistério. O nome Adália Negra. Lhe parece familiar? Esse é o apelido que os jornais americanos deram a Elizabeth Short, uma jovem brutalmente torturada e assassinada em 1947. A jovem nasceu em Hyde Park, Boston, em 29 de julho de 1924, e foi criada com sua mãe e suas irmãs. Seus pais as haviam abandonado anos atrás, e elas não tinham nenhuma relação com ele. Mas com o tempo, ele as quis de volta. Apesar de o restante da família não o aceitar, Beth, como era carinhosamente chamada, decidiu morar com ele aos 19 anos. Queria tentar a sorte como modelo ou atriz, e ele morava perto de Hollywood, algo que lhe parecia tentador. Mas as coisas não saíram como esperado. Seu pai só queria uma empregada, então, um pouco depois, saiu de lá também. Esteve morando em diferentes partes do país, embora frequentemente viajasse para casa para ver sua mãe. Ganhava dinheiro como garçonete ou outros trabalhos esporádicos. Além disso, tinha um namorado formal, Matthew Gordon Jr., mas o jovem morreu, e isso não fez nada além de desorientar Beth. Naquela época, morou em vários hotéis em Los Angeles, mas ficava pouco tempo em cada um deles. Alguns dizem que começou a se relacionar com pessoas de vida ruim e que era conhecida em círculos pouco saudáveis. Enquanto isso, continuou com a esperança de ter sucesso na meca do cinema. Sua aparência física ajudava. Tinha profundos olhos azuis, pele muito clara e cabelo preto. Sempre se vestia de preto e gastava suas economias com roupas e maquiagem. O último hotel que visitou foi o Hotel Cecil, o que soará familiar para muitos do terrível crime de Elisa Lam. Parece que este lugar é assombrado pelo infortúnio. Na quinta-feira, 9 de janeiro de 1947, foi vista no bar daquele hotel. Saiu à noite e nunca mais voltou. Poucos dias depois, em 15 de janeiro, uma mulher chamada Beth Bersinger acreditou ter visto um manequim quebrado enquanto caminhava com sua filha pequena no Parque Leymar. Ao se aproximar, descobriu que se tratava de uma pessoa. Era um cadáver mutilado e sem roupa. Chamou a polícia, que não demorou muito para aparecer no local. A cena era uma terrível crueldade. E também muito estranha. Não havia sangue. O corpo havia sido lavado. Ao realizarem diferentes investigações, conseguiram identificá-la porque Elizabeth havia sido presa anos atrás por um delito. Na mesma análise, eles descobriram o horror. O corpo foi cortado ao meio na cintura. E também, de uma forma muito técnica. O assassino sabia exatamente por onde e de que maneira deveria fazer isso. Haviam drenado seu sangue, além de remover diferentes órgãos. Um pedaço de seu peito havia sido mutilado e seu rosto apresentava o que é conhecido como o sorriso de Glasgow, ou seja, um corte desde o canto da boca até as orelhas. Como se isso não bastasse, tinha diferentes golpes por todo o corpo. Marcas de cigarro, as pernas quebradas e muito mais coisas, tiktakers. A análise forense determinou que ela havia sido torturada em vida durante três dias. É um dos crimes mais hediondos que se recordam e, sem dúvida, é horrível só de se pensar. Por esse motivo, o caso foi um verdadeiro boom midiático na época. Muitos jornalistas aproveitaram para vender, e isso deu lugar ao mais absoluto sensacionalismo. Foi aí que a apelidaram de Adália Negra, que fazia referência à sua cor quintessencial, mesclada ao título de um filme lançado pouco antes, Adália Azul. Acredita-se que a mídia dificultou muito a ação policial, pois ficavam sabendo antes e todo o processo acabava ficando sujo. Houveram muitíssimos suspeitos, pessoas que até confessaram ser os autores do crime, parentes que alegaram conhecer o assassino, mas nunca foi possível saber ao certo quem havia sido. Uma pessoa ligou várias vezes para a redação de um dos jornais, alegando ser o assassino. Inclusive, chegou a enviar os pertences de Elizabeth, mas tudo o que isso fez foi aumentar a morbidade da mídia. A polícia não o encontrou. Estava à frente deles e parecia saber todos os passos que iriam dar. Nem mesmo o passar do tempo conseguiu silenciar os boatos. Steve Hoddle, um detetive de homicídios de Los Angeles, esteve durante anos examinando os pertences e os passos de seu pai, a quem acreditava ser o culpado do caso. Encontrou diferentes fotos da jovem em sua casa. A caligrafia das cartas enviadas aos jornais também se assemelhava à sua, e, portanto, com várias pistas que julgou conclusivas. Além disso, seu pai possuía conhecimentos médicos, o que explicaria sua forma de proceder. No final, acabou transformando todas essas informações em um livro. História Verdadeira, o Vingador da Dália Negra. Nunca houve uma sentença, mas ele acredita que seu pai não foi preso simplesmente por um conflito de interesses. Na verdade, pensa que é responsável por mais crimes. Sem dúvida, o caso deu muito o que falar. Houveram muitos livros, um capítulo de American Horror History e, inclusive, um filme, A Dália Negra. E é normal, tiktakers, porque, sem dúvida, é a coisa mais aterrorizante que já lemos em muito tempo. Vocês não acham? Até o próximo vídeo!